A CIDADE NO BRASIL Salve, salve meu senhor, salve o povo brasileiro Os corredores de morão e essa dupla de vaqueiro Salve, salve meu senhor, salve o povo brasileiro Os corredores de morão e essa dupla de vaqueiro Salve, salve o povo brasileiro Os corredores de morão e essa dupla de vaqueiro Salve, salve o povo brasileiro